Olá pessoal, hoje nós vamos bater um papo com você aqui sobre as coberturas curvas. Aqui nós pegamos para início, aqui em Goiás o cliente tem uma churrasqueira e uma edícula. Então ele queria essa união dos dois ambientes para proteger e fizemos um projeto de uma forma bem simples, né? Viga calha dos dois lados e 5,5,12 e as chapas fazendo a união, né? Então, tá aí aqui a viga calha, um perfilzinho de 3 polegadas, ele tem 6 metros, então você afasta ali 1 metro de cada lado e dá um balanço para cada lado. Aqui vamos exemplificar aqui com essa cobertura aqui de uma garagem, né? Com a chapa compacta, né? De 3 milímetros, curvada a cada 65 centímetros. Fica, inclusive, muito fácil de você fazer a instalação em função do braço humano, né? Que você consegue alcançar e fica muito bonita também, né? Aqui do lado esquerdo, né? Olhando esse pilar aqui, a viga calha, foi colocado um reforço de um 100 por 50 ao lado, né? Depois a gente mostra para vocês os detalhes aí, né? Então, tá aí, o objetivo aqui é falar um pouco de curvado, né? Pequenas áreas curvadas, grandes áreas curvadas, com corredores aí de 1,20, 1,5, 2 metros, né? Tá aí. Você tem um muro e um poste na lateral, né? Você tem a possibilidade, então, de regular o ângulo de inclinação dessa calha, né? Então, a água já cai dentro da calha e o próprio poste, o pilar, você faz ele como condutor, né? Tá aqui um exemplo, né? Isso aqui foi uma obra lá em Santa Catarina, né? Então, tá aqui os modelos. Modelo 4. O que é o modelo 4? Um poste e curvado, né? O perfil resolve lá no canto. Ali nós estamos ainda com o perfil resolve com o quadradinho de 50 por 50. Mas você já pode colocar a cantoneira resolve, né? Que é o suprassuma aí, o lançamento de 2020 aí, né? Que a gente lançou e ele é muito prático, né? A cantoneira resolve, né? Então, fica muito bacana, né? O conjunto 6, você tá vendo aí, em que você não cai dentro da calha. Você tem o perfil cantoneira resolve e a água cai no quintal. Já o conjunto 8, dois pilares. Esse é o mais tradicional, o mais usual, né? Você bota os pilares laterais e coloca, né? O conjunto 9, a água cai fora, né? Não tem calha, né? Então, tá aí. São exemplos muito bem consolidados do ponto de vista do desenho, do projeto, né? E você pode fazer isso aí. Isso aí é uma obra lá em Curitiba. O 5550, com viga calha. Aproximadamente aí uns 5 metros aí entre as duas residências. Ficou muito bacana também. Tá? Então, ou seja, a viga calha, né? Ela vai de um lado e do outro, né? Ou de um lado, nesse caso aqui, por exemplo, no lado de cima esquerdo ali, você tem a cantoneira resolve, né? E na parte de baixo, a viga calha, né? Qual é a vantagem da viga calha? É viga e a calha. Você não tem que comprar um perfil de 3x3 polegada, 4x4, desalmar e etc. Não, ele já é uma viga e já é calha. Então, você compra duas peças em uma única. Do outro detalhe. O pivô regulável faz com que você tenha uma inclinação desejada, né? Se quiser uma inclinação de 10 graus, 20, 25, né? Até 29 graus, né? Então, é bastante prático, né? Então, o sistema da PoliSolution permite você fazer criação. E aí você pede. Ou você está lá em Criciúma, está em Mossoró, você está em Belém, você está em qualquer lugar. Você pediu e vai chegar aí e não tem como. Ele pode ser reto também. Está aí um exemplo, né? Uma cobertura reta, né? Mas o foco hoje aqui é no curvo, né? Então, você recebe já os perfis curvos. Por exemplo, o perfil tem 6 metros. Corta ele em 2 metros e curva. Você vai receber 200 peças com 2 metros já curvados. Chegando no destino, viga a calha de um lado e do outro, conforme você está vendo aqui. E você faz a sua instalação, né? Então, o princípio é bastante simples. Focado em rapidez na montagem. Tudo em alumínio. Pode ser com pintura epóxi, eletrostática, branca, marrom. Pode ser anodizado. Tudo sob encomenda. O original é natural alumínio, né? Leve, fácil de montar. Não tem solda, não tem ferrugem, não tem nada. Garantia do alumínio é eterna. 20 anos, por aí, tá? Então, muito tranquilo. Vamos fechar aqui. Damos sequência com uma apresentação aí da nossa garagem. Aquele kit de garagem da chapa compacta. Vamos lá. Na PoliSolution, nós estamos mostrando a calandragem dos perfis de alumínio destinados à produção de coberturas curvas em policarbonato. Aqui o perfil 5512. Um perfil especial para receber as chapas de policarbonato alveolar 6 e 10 milímetros e as chapas compactas de 2 a 10 milímetros de espessura. O sistema curvo permite você já sair com a estrutura e fazer a sua própria cobertura. Uma cobertura em arco, passarela em arco, um abrigo de carro em arco. Fica muito bonito. Então, mostrando para você, então, aqui por cima, os nove vãos de 65 centímetros da chapa compacta de 3 milímetros policarbonato compacto. Viga calha de um lado e do outro. Perfil estrutural em arco, PC5512. E, dessa forma, nós temos aí o nosso arco. São nove peças de 65 centímetros de policarbonato. O arco em torno de 2 metros e meio. E, dessa forma, este viga calha aqui, ele está vencendo 6 metros para a entrada do veículo que entra de frente à esquerda aqui, ó. Neste espaço que está aqui, chapas da PoliSolution já estão cortadas na medida. Você recebe em qualquer parte do Brasil e não tem a dificuldade do corte. Então, está aí mais um serviço da PoliSolution. Aqui tem o arco, temos a calandra e o corte da chapa na medida certa. Então, dessa forma aí, você pode adquirir os produtos da PoliSolution e nós enviaremos para você em qualquer parte do Brasil. Em Curitiba, temos aqui essa equipe especializada que poderá atender você imediatamente aqui em Curitiba. Então, está bom. Forte abraço. Vamos que vamos. Olá, pessoal. Hoje, nós aqui da PoliSolution iremos falar um pouco sobre o kit. Esse kit de abrigo de carro. Kit garage de carro. O que é isso? Perfil Vigacaila nas laterais, perfil estrutural, fita VHB com primer, chapa de policarbonato compacta ou chapa alveolar. E dessa forma, você pode estar adquirindo o kit da PoliSolution. Aqui, 2,5m por 6m, mas pode ser 2,5m por 5m, pode ser 2m por 4m. Outras medidas também que você pode conferir na PoliSolution. De que forma podemos vender? Você pode adquirir somente os perfis de alumínio ou perfil de alumínio mais chapa alveolar. Perfil de alumínio mais chapa compacta. Então, você escolhe. Se eventualmente você é um serralheiro, você já tem aí na sua região, você está com a chapa. Você não precisa da chapa de policarbonato aqui de Curitiba. Então, você adquire os perfis de alumínio. Se você estiver em Curitiba e região, temos inclusive equipe para fazer instalação. Não é da PoliSolution, mas profissionais como este que você está vendo aqui, que instalaram, por exemplo, essa garagem dentro dos mais altos padrões de qualidade. Com parafusos da EJ da Alemanha, com silicone da Dalkorn, fita adesiva da Tec Tape Pro. E dessa forma aí você tem todos os acessórios de primeira linha e você não vai ter dor de cabeça. Então, você adquire e leva. Olha aqui a calha, mostrando ali a fita dupla face, sendo fixada no perfil estrutural 5512 da PoliSolution, curvado, né? E depois, então, colocamos as placas de policarbonato compacta. Esta aí que tem o aspecto do vidro, né? Totalmente transparente. Já foi retirado o liner da parte de baixo, onde será fixado na fita adesiva dupla face. Olha só a praticidade, né? Com 64, 65 centímetros aqui, são nove folhas dessa que se construiu a garagem de seis metros. Então, ficou dois metros e meio por seis até lá na garagem da casa, né? Então, está aí. Então, você pode comprar só a parte de cima ou você pode comprar adicionalmente também os postes, né? Esses postes aqui que estão na lateral aqui, você pode comprar. Ou, eventualmente, você vai colocar nas paredes da casa e no muro. Então, por isso que nós não incluímos no preço do kit os postes, esses pé direito, né? Mas, quando você precisar, você fala com a gente, né? Teremos o maior prazer em atendê-los, né? Então, está aí, dessa forma aí, você verifica um arco muito bem feito. Todos eles muito bem alinhados. Olha aí a beleza aí que fica esse material, né? Todo ele produzido pela PoliSoluxa. Temos as máquinas de calandrar, como você está vendo. Máquina que curva o perfil, como este aí. E, então, dessa forma, né? Você recebe isso aí que você está vendo. Um kit, né? Você pega todas as peças, todos os perfis de alumínio, arremate. E a chapa também, quando assim houver chapa alveolar de 6, de 10 ou chapa compacta também. No caso aqui, 3 milímetros. O cliente comprou as placas. Ela tem 2,5 por 3. Foram cortadas em 65 centímetros. E, assim, o cliente faz a instalação. Fica muito fácil, muito legal para ser aplicado, né? Temos todos os perfis acessórios de fixação, né? E agora nós mostramos aí, num 3D, rapidamente, uma sequência. Se você quiser, você pode ir pausando o seu vídeo, né? Para você entender melhor como é que foi feita essa instalação, esse passo a passo aí, né? Então, está aí. Agora a gente finaliza mostrando aí como é o sistema, né? Uma calha que é viga, viga, calha, né? E o perfil estrutural, 5512. E aqui nós mostramos para você pequenas coberturas, né? Como se fosse um jardim de inverno, primeiro andar de qualquer apartamento, de prédio, a porcaria vem lá de cima. Então, aí, você, ao invés de ter o primeiro andar, que é o diferenciado, lá em Camboriú fala apartamento diferenciado. Então, você coloca essa cobertura aí, uma viga calha aí de 6 metros, está vendo? Você pode afastar aqui um metro de cada lado, e ela vai ficar com uns 4 metros de balanço lá no meio, né? Tá? É bem simples, né? Comprou as peças aí, chegou e instalou. Do it yourself, faça você mesmo. É bem prático mesmo, né? Então, tá aí o conceito sempre, a peça calandrada, curvada, né? Foi feita na calanda da PoliSolution. Aqui, aquela obra que já mostramos, da Gelopar, fábrica de geladeiras, da Gelopar, geladeiras comerciais, né? São muitos funcionários aí, colaboradores, que passam entre a fábrica e a saída, o refeitório, né? Tudo isso aí, são mais de 200 metros aí, que foram reformados aí, com o perfil T da PoliSolution. Então, tem o perfil T 5512, tem o perfil 5550, tem perfis tradicionais, tem bastante opção, né? Então, estamos aí fechando aí essa apresentação para vocês aí, né? De forma que você possa ter uma ideia do curvo, né? O curvo policarbonato, ele curva a frio. O que você tem que curvar é o perfil de alumínio da PoliSolution, que nós temos a calandra e temos as ferramentas de nalho para não machucar o alumínio, né? Então, você recebeu e vai embora. Neste caso aqui da Azul, você tem uma estrutura ali, uma estrutura de duas polegadas redondo, né? E aí vai em cima o perfil T, né? Aí a gente volta aí nessa garagem aí, que eu considero aí uma obra-prima, né? Foi muito bem feita, muito bem estruturada, né? O nosso amigo lá de Curitiba, né? Que fez essa cobertura aí. Pode ser uma compacta, fumê, verde, fica muito bonita. Você escolhe a cor, né? E dessa forma aí, escolhe os perfis da PoliSolution. Escolhe aqui de frente, ó. Viga calha. Duas vigas calha de seis metros, né? Aí dez perfis de três metros, né? Que é a largura aqui, né? E nove chapas de 65 centímetros. Pronto. Você pediu e recebe e faz a instalação. Fita VHB, perfil trapézio, tudo certinho, né? Não é difícil. Esquadro, prumo, né? Parafusadeira, né? Diferente da furadeira. A furadeira fura só. A parafusadeira tem o torque e tal, essa coisa toda, né? Então, você já sabe como é que é. Tá aí a escada, o estilete, a maquita, né? O silicone, tá todo aí o pacote, o kit, né? Tá bom? Então, fica aí. A gente despede aí. Ainda tô com a voz um pouco louca aí ainda, né? Mas tem que praticar aí para voltar ao normal, né? Então, é isso aí. Tá tudo certo. Um forte abraço. Um bom sábado. Um bom final de semana. E tudo de bom para você. Aproveita aí e dá o seu like aí. Faz um comentário. Coloca algum assunto que você gostaria que a gente tratasse, né? Então, tem aí a cliente. Ah, eu quero a telha trapezoidal, eu quero a telha ondulada, para pergolada, eu quero isso, aquele. Vai aí, vai que nós vamos colocando na lista de itens aqui e a gente vai atendendo. Tá bom? Pessoal, forte abraço e tudo de bom para vocês. Para cada 25 a 30 centímetros, você coloca um parafuso autobrocante. Aqui fizemos o pré-furo no perfil trapézio. E iremos fazer agora a fixação no nosso perfil estrutural 5512. E assim consecutivamente. Perfeito. Agora, mais uma placa fixando. Olha só que beleza. Já estamos formando o nosso túnel, a nossa passarela, com o sistema estrutural modular da PoliSolution. Retirando ali o liner da fita dupla face e assim vai fazendo a fixação. A fita dupla face é possível em ambientes que não tem a carga de vento, ser fixada somente com ela, sem o perfil trapézio. Porém, a recomendação de fábrica é fita dupla face, chapa e depois o perfil de alumínio que faz a união. Sistema completo. É isso aí.